E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, gente, tô indo pra escola agora e eu decidi gravar um vídeo Tô aqui com a minha mãe, vocês sempre perdem minha mãe aqui no canal Então eu tô aqui com ela E assim, eu vou mostrar... Mãe turista, Uber Porque é assim, gente Exatamente Vou mostrar algumas pessoas pra minha mãe E aí eu quero a opinião dela sobre essa pessoa Ixi Em relação a mim Então tipo, eu vou mostrar pra uma pessoa, você fala tipo Se deixaria uma amizade O que você acha, como você acha que essa pessoa é Se deixaria um namoro Ixi, posso ser sincera? Totalmente sincera Porque assim, eu vou mostrar pessoas também que minha mãe não conhece Então só de ver a foto, eu quero ver a opinião dela, entendeu? Aí a gente vai fazer aquele seguinte ditado Julgar pela capa Eita Então vamos lá, vamos ver o que minha mãe acha das pessoas Ixi, dá até medo Tá, vamos começar Essa aqui minha mãe já conhece Mas eu vou mostrar Pra saber a opinião dela sobre A Vicky A Vicky, gente A Vicky Porque eu conversei com a mãe dela ontem Alguma coisa assim Super deixaria Como tipo É... A gente já tem uma amizade É, já tem uma amizade Se fosse mais próxima Tipo assim, próxima de cidade Porque ela mora no Rio, né? Ela é carioca Se fosse mais próxima Eu ia gostar muito Gosto muito dela, da mãe É super deixaria Ela é uma fofa As pessoas falam que as duas parecem até a irmã Verdade Tem muita gente que fala que a gente parece É, porque as duas é baixinha Magrinha Loira Loirinha É super topo Tá, vamos pra próxima então Ó, essa aqui minha mãe ainda não conhece Tipo, pessoalmente Tenho certeza que ela já conhece por internet Mas pessoalmente não Hum, esse é o Juliano É o namorado da... Da Vivi É, o Juliano É assim, eu não... Realmente, eu não conheço ele pessoalmente Jogar pela capa É Mas eu vejo vídeos dele Vídeos assim Teve acho que uma dancinha dele que estourou, não foi? Foi Várias, né? No caso Mas ele estourou com dancinha mesmo É, eu lembro de um, acho que dancinha Acho que a primeira que estourou, eu acho E a Vivi eu acompanho ela faz tempo É... Eu acho ela incrível Então, se ela escolheu ele pra estar com ela Acredito que ele seja incrível também Então... Não tem nada pra falar, assim Nunca conversei Nunca... A Gabi também não tem amizade com ele Mas... Eu super, tipo, toparia uma amizade Não... Não tem problema algum Tá Pra próxima pessoa Ah, o Kelvin O Kelvin, gente O Kelvin é um fofo Eu assim, eu acho que eu não tenho Nem palavras pra descrever Esse menino Eu conheço ele há muito tempo Nossa, na verdade Muito tempo mesmo E desde quando ele começou Assim, quando a gente conheceu ele Foi dançando Né? No show do WM Dança pra caramba Na... Floragenzinha Floragenzinha Ele é uma pessoa incrível Sabe? Desde o primeiro dia A Gabi já se tornou muito amiga dele Meu maninho Os dois tem uma amizade, assim, muito linda Muito sincera E... Tipo assim, de cuidar mesmo De se preocupar Eu tenho uma amizade muito linda com a mãe dele também Então a gente conversa de vez em quando Não sempre porque a vida das duas é corrida, né? Mas a gente conversa de vez em quando O Kelvin é uma pessoa que me chamava de madrugada Pra pedir conselho Ou pra conversar Eu zoava, gente Que o Kelvin era mais amigo da minha mãe do que de mim É Porque ele chamava minha mãe de madrugada Pra poder conversar Pra dar conselho pra ele Ele é um fofo Um menino muito educado Tem uma família, assim, que ama ele de paixão E eu desejo, assim, muito, muito, muito sucesso Que ele tá contestando agora Demorou pra isso acontecer Porque eu sempre falava Tem duas pessoas na internet, assim Que eu falava que a internet não tava vendo ele Dos olhos que tinha que ver, né? Que é ele e a Gabi Sayuri Sim, verdade A Gabi Sayuri também Ela é uma amiga muito talentosa E já era pra estar lotando estádio, né? De tão talentosa que ela é E o Kelvin é a mesma coisa É um fofo Amo ele Exatamente Gente, eu sei que tem gente que nem sabe que a gente é amigo Porque a gente não é aquela pessoa que E conversa todos os dias, sabe? Aquela amizade que fala todos os dias Tem que estar sempre junto É, mas a amizade não é isso, né? Tem que estar sempre junto Não, a gente, tipo, conversa quando De vez em quando Quando a gente chama um ou outro Quando a gente, tipo, pergunta se tá bem um ou outro A gente se preocupa muito com o outro Mas enfim A amizade é isso É quando você precisar, a pessoa tá vinda Exato Dependente de onde ela esteja Exatamente Vamos pra próxima pessoa Ó, próxima pessoa A Julia A Julia também é uma carioca É uma menina muito linda Eu acho ela muito linda Também acho a Julia muito linda A gente viu ela, assim, uma vez Em um show lá no Rio Que você foi fazer Ah, é verdade E ela tava Eu conversei com a mãe dela É, super educada E a gente não tem proximidade, né? Só que a Gabi, acho que segue ela no Instagram Ela segue a Gabi também É, eu acho ela Uma menina muito linda Linda mesmo Às vezes quando a gente tá em casa E passa os stories dela, assim A gente comenta Ela é muito linda E muito talentosa, né? É, a Gabi não é próxima dela, né? Mas as duas se seguem É, já se viram, acho que uma vez só Não tiveram oportunidade de fazer nenhum trabalho junto É, mas é uma pessoa incrível Eu não tenho nada contra E se elas fossem amigas mais próximas Não teria problema algum Vai, próximo Minha mãe já viu E ela já ouviu muito falar dele Meu pai Que spreadinho vague Ah, vague Ah, esse daí A Gabi já foi num show dele Já tirou foto com ele Na verdade, não consegui ir no show dele Fiquei muito chateada Porque Ele foi no show Chegou lá Chegou Chegou lá no show É, tava na última música Ele tratou a Gabi super bem No camarim Super bem mesmo Também me tratou super bem Porque eu entrei junto E... Não sei, não tenho muito o que dizer Eu só sei que a Gabi gosta muito das músicas dele Porque ouve o tempo todo Toda hora Né? Enfim E... Não tenho o que falar Mas você acha que ele, tipo Se a gente tivesse uma amizade Seria de boa? Eu acredito que sim Por mais que ele seja mais velho que você Eu acredito que super fluir Fluiria Uma amizade Uma conversa Acho que é tranquilo A próxima A Melody Eu vou pegar outra foto Gente, Melody A Melody é uma fofa Uma fofa mesmo Ela passa muito por isso Julgar pela capa Né? Só que assim A partir do momento Que você conhece ela pessoalmente Tipo assim Você troca uma ideia com ela? É, é totalmente Tipo, a menina é mão de cabeça Muito fofa Linda demais Parece uma boneca E... Muito na dela Não é aquelas meninas Que ficam se mostrando Não é aquelas meninas Que ficam, tipo Se achando Se achando Juntou naquela lisa Poder da mídia Não, ela é na dela, gente De verdade As pessoas podem falar O que for Mas quando conhecem Ela pessoalmente É outra coisa Né? Ela é uma fofa De verdade A Gabi tem uma amizade com ela Conversa com ela Quando vai em festas Que ela também está As noces sempre ficam juntas Na festa É linda ela Linda mesmo Muito Com os hospedos Por dentro e por fora E super top A amizade das noces Próxima pessoa Caveirinha Vai Caveirinha é um fofo Lindo Super educado Engraçado Muito brincalhão Muito brincalhão Ele tira a sala Das pessoas De todo mundo De todo mundo Ele é um querido Não tem o que falar Dele também Não Mega talentoso A história de vida Dele é linda Linda sim Ele contando Ele enfrentando Tudo que ele enfrentou Então há pessoas que sabem De onde ele começou Como ele surgiu Como ele entrou na música O que ele conquistou O que a família vem conquistando Assim Fica de boca aberta Porque é uma família Que merece muito respeito Merece Conquistar muito mais Tanto ele Quanto o irmão dele Que também está aí Na trajetória da música Um fofo Próximo Espera Vou mostrar aqui A Duda Eu não sei falar O sobrenome dela Acho que é Duda Ela já me explicou Várias vezes Mas nunca lembro Mas é Duda É linda É linda Também É carioca Também Carioca Eu amo umas cariocas Carioga também E Ela é super educada Também Conheço ela Conheço a mãe Gabi já teve a oportunidade De fazer Um trabalho com ela Que eu lembro A gente já foi Tipo em festa Que ela estava Também Na última festa Mesmo Também já teve festa Que a Gabi estava sozinha E Uma fofa Gente super educada Super talentosa Manda muito bem O que faz Uma ótima atriz Quando ela estava no cúmulo de resgate Eu super acompanhei Porque eu amo novela E Super talentosa Eu acho que As TVs precisam Enxergar mais O talento dela Porque Ela manda muito Vai Próximo Daqui Acho que Minha mãe já viu Pessoalmente Vanessa Lopes Vanessa Lopes A Vanessa Lopes É uma pessoa Que Eu vi ela Uma vez Acho que Pessoalmente Só Foi no desfile Então Então Não tive muito Assim Proximidade Com ela Porque Elas estavam ali Trabalhando Tanto a Gabi Quanto ela Acho que Tipo assim Fez o trabalho Dela lá Com as outras Mas não tivemos A oportunidade De conhecer Ela assim De conversar E tal Porque As mãos estavam focadas No que tinha que fazer Acredito Que 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 Seja uma pessoa Super bacana Para ter conquistado Tudo que ela Conquistou Vem conquistando Porque Ela está Não No No auge Aí ainda Né E tomara que Continue A minha Me achará Né Mas Assim Não tenho muito O que dizer Porque não conheci Né E O trabalho dela É mais no TikTok Né Hoje Mais no Instagram Acredito Né Também No TikTok É o que eu acompanho Pouco Quase nada É Quase nada Então Não conheço muito O trabalho dela Por lá Sei que ela dança Veja as danças dela Super talentosa É Super talentosa Já vi ela em vários Programas De TV Também Assim Apresentando Nis Fazendo Participação Participação Bonunceio Sportioli lá E desejo Quanto mais sucesso Para ela E para ela não ligar Nunca para a opinião Dos outros Né Porque é uma Que também é bem Reteada As pessoas julgam Bastante Mas Só ela sabe O que ela passa Só quem está Nesse mundo Sabe o que passa Então eu desejo Que ela nunca se importe Com a opinião Alheia Dessas pessoas Falar E vive o seu momento Isso Próxima Pessoa E última O que é esse? João Guilherme Ah, João Guilherme Nossa, a Gabi já foi muito Fã dele Assim Acredito que Todas as adolescentes Que tem Mais ou menos A idade da Gabi Existiu cúmplices Existiu cúmplices Existiu cúmplices É fã dele É um menino Muito talentoso Né E eu conheço Tipo A história dele Porque a minha irmã Era muito fã Do Leonardo Do Leonardo Do pai dele Então Quando ele teve O João A gente acompanhou E tudo É Uma pessoa que acho Que Deveria estar mais Nas telas Né Mas acredito que Ele está focado Mais no filme Agora E vi também Que ele está Desfilando Né É outro Que eu falo Também Para não se importar Com a opinião Da Lia Né Só porque O menino Fez o desfile Lá do São Paulo Acho que foi São Paulo Foi de Juic Não Acho que foi fora Acho que não Foi fora Acho que foi fora Do Brasil Que ele fez As pessoas Começaram a julgar Falar demais Falar Por ele ser homem Então Gente O bolsinho dele Está cheio Pode ficar Ele está trabalhando Não está Fazendo nada de errado Não é E se ele gosta Se ele quer Ninguém tem que julgar Deixa o menino ser feliz Deixa o menino trabalhar Pais e amor E bom Gente Essas foram as pessoas Se vocês quiserem Que eu traga mais gente Aqui Mais pessoas Para poder mostrar Para minha mãe Ou também Para outra pessoa Coloca aqui nos comentários Que eu vou trazer Estou chegando na escola agora Mas enfim Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Aqui embaixo E tchau Tchau Fui Tchau 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 Tchau